A gente tem aí um filme de ação brasileiro, pela primeira vez a gente pode dizer que o cinema brasileiro produziu um filme de ação. A gente teve sim acampado, a gente teve situações bastante diferentes da Ilha de Cara. O Dantas é o personagem que eu represento nesse filme, é o presidente do país, com preocupações de invasão por fronteiras. Deixa eu ver em quem eu me inspirei. Eu olhei no espelho e falei assim, você é o presidente, você é o cara. Você é o homem. Antes do Obama, evidentemente. O legal foi filmar com o exército, no meio da floresta amazônica, junto com o Tiago. O plano era ir para a selva, filmar, voltar para o hotel, mas depois do primeiro dia a gente falou, não, vamos ficar aqui na base deles, dormir aqui, entender como eles trabalham. Para o personagem do Tiago era importante também. E aí você vê o esforço que é e a dedicação que esse pessoal precisa. O que é 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 Obrigado.